Professor, o que é o que é a expectativa de ter mais interesse bem aqui para falar para este jogo? É sim, esta é uma prova complementar, como sabemos, mas é a segunda prova mais importante do calendário, Taça de Portugal, é uma prova muito prestigiante para qualquer clube, e chegar a esta ponta final da mesma, já de alguma maneira sublinha isso. É um jogo importante, uns quartos de final, e fica-se a dois jogos, na medida em que a meia-final é em duas mãos. De se chegar ao prémio que toda a gente procura, não é? Quero chegar ao Jamor, o cenário de facto não é muito, enfim, muito brilhante a seguir, na medida em que o vencedor desta partida terá que enfrentar o Sporting do Clube de Portugal, que é um dos grandes emblemas, mas ainda assim, jogo que quer o Nacional, quer o Marítimo, tudo farão para ser vencedores do jogo da manhã, e chegar em esse confronto com o Sporting, como disse. Mas devemos centrar-nos no jogo, neste imediato. E sendo eu, um jogo com particularidade, na medida em que põe em confronto os dois emblemas maiores da atualidade do desporto e do futebol madeirense, jogo que estão reunidos de facto com um conjunto de fatores para termos uma belíssima jornada desportiva, não é? Por aquilo que disse atrás, pela rivalidade sempre latente, quando estes dois emblemas estão em campo, e por isso julgo que o novo estádio do Marítimo também chama mais gente, jogo que duas equipes a querer ganhar, uma boa moldura humana, num bom palco, jogo que poderemos fazer aqui uma festa para o desporto madeirense, futebol madeirense, e aquele que foi mais competente, que tenha de facto a maior eficácia, que acaba por sair vencedor e legitimamente siga em frente, sem fatores adicionais de qualquer ordem. É evidente que espero que essa equipe seja a mim. Aponta-lhe um favoritismo a algumas equipes deste jogo? Não consegui entender. Se há um favorito em sua opinião? Jogo que não. O fator casa sempre pesa um pouco nestes confrontos, mas ele já foi contrariado, quer na Choupana, quer nos Barreiros, em momentos anteriores, e por isso julgo que as equipas estão muito iguais, embora o Marítimo apresente na prova da regularidade alguma eficácia maior, com alguns pontos a mais, uma posição um pouco mais simpática na tabela, mas também ela abaixo daquilo que é a expectativa, e por isso está no que diz respeito à prestação das duas equipas no campeonato, há de facto um pequeno déficit, quer de uma quer de outra. E por isso quando falo de favoritismo, julgo que não. É um jogo particular, por ser desta prova a eliminar, o próprio fator casa dilui-se um pouco por aí, julgo que 50-50 é aquilo que está pela frente. É um jogo comercial promocional, mas que o campeonato a chegar à Europa está difícil. Esta dia, o que é o campeonato, é um jogo comercial necessário? Não é para o Nacional, é para o Nacional e para o Marítimo, porque julgo que aquilo que diz isso atrás, relativamente à prestação de uma e outra equipas no campeonato, as deixam um pouco longe do objetivo que é permanente, não é? Quer o Marítimo, quer o Nacional, jogam permanentemente para uma posição internacional, e este ano, por aquilo que já afirmei, as coisas estão a correr menos, vêm para um e outro emblemas, e nesse sentido esta é uma via de facto alternativa que qualquer uma das equipas irá perseguir. Este é um resultado em limparantes, até que ponto pode retar a equipa este fundamento de Jornalinha? Afeitaria-se se o resultado fosse condizente com a prestação, coisa que não aconteceu. O Nacional esteve muito, dentro daquilo que tem estado em Guimarães, com uma prestação muito interessante, igual àquela que esteve aqui com o Benfica, ou que esteve com o Sporting em momentos anteriores, quer para a Taça da Liga, quer para o campeonato. Aconteceu é aquilo que acontece muitas vezes em Portugal. Dez minutos trágicos, não é? Duas ou três desconcentrações, dois ou três erros de caráter individual, e três golos em nove minutos, que é coisa que não é frequente acontecer, mas que acontece. Um dia a dia estava a ver o Tottenham jogar com o Chelsea, e vi uma situação dessas, vão zero para o Chelsea, passar imediatamente para um 3 a favor do Tottenham. E por isso são situações que não são muito frequentes, mas que acontecem. E em Guimarães não aconteceu mais que isso. Isto pode responder que não foi pelo desempenho que o resultado foi o que foi, foi de facto por aquilo que o futebol sempre nos deixa como grande ponto de interrogação, que são momentos que não são previsíveis, mas que acabam por acontecer aqui e ali e acolá. Daí que não parece que a equipe possa estar afetada por aí. O que é que isto é que a equipe do Marítimo com o Kiko, que é que a sua equipe atrada de procurar o Marítimo? Diz-me que... O que é que a sua equipe atrada do Marítimo? O Marítimo não tem expoentes, não é? Neste momento os grandes jogadores de futebol estão nos grandes campeonatos. Já o disse noutros momentos também, a qualidade do jogador por força da crise financeira e das dificuldades financeiras que os clubes atravessam no nosso país são menos qualificados. Se há alguns ainda diferenciados, eles estão também nos grandes emblemas. Estou a falar do Benfica, do Porto e eventualmente do Sporting. E mesmo aí, ainda agora tivemos o exemplo, duram, o que duram em termos de permanência, não é? O Benfica acaba por vender um dos seus mais brilhantes elementos há uma semana ou duas atrás, não sei, o Enzo Pérez. E por isso, quando me perguntam o que é que teremos que anular no Marítimo, é a equipe do Marítimo, não é? Não é este ou aquele, porque de facto, e com certeza que o Lionel dirá o mesmo do Nacional, não há de facto jogadores diferenciados em equipes de nível médio-alto, como é o Marítimo ou o Nacional, no contexto daquilo que é o futebol nacional. Os grandes jogadores fogem, de facto, para mercados que são muito mais apelativos e que dão uma retribuição financeira e salarial muito mais interessante, não é? Não sei se vai contar com alguns dos grandes jogadores. Se contar a equipe de poderá-se o Nacional mais forte. Com certeza. Quando se fazem algumas remodelações no plantel, nomeadamente nesta janela de janeiro, fazem-se nesse sentido. Depois elas confirmam-se ou não, mas a perspectiva e a prospeção que se faz, o levantamento e a recolha de dados à volta daqueles que se vão adquirir, faz-se com certeza na perspectiva de que sejam mais valias, que possam não só comatar algumas deficiências que o grupo tem, como acrescentem alguma coisa em termos de qualidade a esse mesmo grupo. E por isso a gente tem connosco, neste momento, já três ou quatro novos elementos, algum processo burocrático ao nível das inscrições a decorrer. julgo que iremos contar na convocatória com a maior parte deles e eventualmente no 11 também com alguém. Mas é uma coisa que não vou adiantar por força daquilo que acabei de dizer e porque também não parece ser inteligente estar a fornecer dados por antecipação a quem está do outro lado. E aí E aí